Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo vamos discutir sobre deformidades no pênis, deformação do pênis, curvatura, filamento o que é que você precisa se preocupar e o que é que é normal, natural e como você pode agir se você notar alguma deformidade no seu pênis qual o diagnóstico, o que é que pode ser e como você deve atuar e também quais as opções iniciais para resolver essas deformidades no pênis então é um vídeo bem bacana, relevante, então deixa a curtida, se inscreve no canal toca no sininho, deixa o comentário e vamos começar nosso vídeo Primeiro, deformidade no pênis O pênis, ele pode ser reto, tinha um cilindro ali reto ou pode ter alguma curvatura, rotação, qualquer coisa dessa mudança de ângulo dele Se você, desde a adolescência, tem já o pênis curvado ou algum tipo de deformidade peniana ela é chamada pênis curvo congênito e é uma outra categoria eu tenho vídeos sobre isso e às vezes precisa realmente operar, fazer alguns procedimentos para retificação, ajuste de ângulo, tudo tem um vídeo específico sobre isso Agora, o alerta maior aqui são para as deformidades adquiridas Então, se seu pênis é de um jeito e ele muda pode ser doença de Peyronie não tem outra coisa para ser Fibrose peniana, doença de Peyronie, tá bom? Então, e a doença de Peyronie pode se apresentar de diversas formas diversos graus de curvatura, diversos graus de afilamento Então, é bem importante você realmente ficar ligado nesse tipo de deformidade que pode acontecer em até 9% dos homens Então, bastante relevante Mais ou menos 80% dessas deformidades, dessas deformações elas ocorrem do nada Então, um dia você olha, tem uma ereção acordou de manhã, tem uma ereção e o pênis está torto 80% é dessa forma 20% é depois de uma relação sexual ou algum tipo de estímulo sexual que você estava fazendo em ereção traumatiza e depois desse trauma uma semana, duas semanas, três semanas depois surge ali um calinho e deforma seu pênis Então, é isso 80% é do nada 20% é mais ou menos mais ou menos 20% é depois de trauma e essas deformidades devem ser tratadas o quanto antes você tratar melhor porque a fase inicial é a fase chamada inflamatória Então, o que a gente pode fazer? Se você está notando alguma deformidade no seu pênis se você notou alguma deformidade no seu pênis primeiro entra em contato com um time especializado um urologista, um andrologista especializado para te seguir, fazer teu seguimento e as opções? A gente pode fazer antioxidante, antifibrótico, anti-inflamatório medicamentos para melhorar a vascularização local pode-se fazer bomba de vaco peniana extensor peniano específico para tentar desentortar o pênis nessa fase que a placa pode estar um pouco mais inflamada mas, entre aspas, molinha não está calcificada ou um terço das placas são calcificadas pode-se fazer tratamento com ondas de choque de baixa intensidade se você tem uma deformidade que é um afilamento, um acinturamento que não tem problema de rigidez no pênis pode até ser preenchido com ácido hialurônico não na fase muito inicial mas depois que já se estabeleceu ali a curvatura então, tem coisa para fazer depois de uma deformidade peniana além das cirurgias as cirurgias, geralmente a gente não parte para um tratamento cirúrgico logo quando aparecem essas deformidades mas, tem casos quando a deformidade é muito grande e quando principalmente compromete a rigidez axial do pênis daí, os tratamentos cirúrgicos eles podem realmente ser bastante eficazes e tem que ser discutidos na consulta com o especialista então, só para dar um parâmetro para vocês se você tem aí seu pênis que já tem uma deformidade você convive bem com ela essa deformidade sempre aconteceu desde a adolescência e está na mesma situação ok, tranquilo isso é normal agora, se você tem um pênis ou reto ou então com a curvatura de uma forma e ele mudou você deve, o quanto antes procurar um time especializado para discutir sobre o assunto e avaliar todas essas possibilidades que a gente falou aqui para otimizar sua recuperação e suas chances aí de não progressão de melhora desse problema tá bom? então, é um videozinho curto é um alerta deformidade no pênis muita gente procura sobre isso e não é normal se isso foi adquirido durante a vida tá bom? um abraço curte o vídeo se inscreve no canal toca no sininho deixe seu comentário se você gostou e até os próximos vídeos até os próximos vídeos